filmando pra vocês e galera é possível produzir milho na companhia hoje eu fui colher né aqueles milhos ali eu consegui colher essa espiga mais essa aqui então o que acontece eu plantei aquele milho esse milho eu plantei um período do que ainda tava que o sistema tá fazendo ciclagem de nutrientes né que foi em novembro quando eu inaugurei então o milho percou uma defasagem de nutriente aí de mais ou menos um mês e boa parte do milho não vingou então isso aqui é um resultado até promissor em vista do que a cama não tinha nutriente suficiente então foi tão uma vitória eu acho que o próximo milho que eu plantar eu acho que vou plantar fora de época fazer um teste com plantio fora de época e vamos ver se vai dar milho tá bem harmonizado os nutrientes eu acredito que agora vai dar milho então posso plantar de novo e fazer outro teste vou tentar plantar fora de temporada se der errado eu planto ano que vem em novembro de novo novembro dezembro para colher em janeiro ou fevereiro é isso aí gente a companhia é possível produzir milho na companhia né tá aprovado aí é duas espigas aí vou cozinhar ali hoje e vai fazer um milho verde para nós ali é isso aí galera galera vou terminar o vídeo de hoje né comendo milhinho acopônico aqui se você curtiu aí dá aquele joinha aí para o canal crescer né e se inscreva no nosso canal que a gente vai estar aí compartilhando não tem como compartilhar com vocês o milho é porque eu vou comer aqui sozinho mas tá saboroso primeiro sabor aí do milho acopônico da companhia conosco um grande abraço valeu e aí eu e aí e aí e aí e aí O que é isso?